Fala pro Slack, Xilips, desculpa pela tela preta que eu tenho que dar uma vez muito importante pra vocês Eu vou começar outro canal porque o meu tablet tá muito bugado e eu só tenho essa conta no tablet e infelizmente esqueci a minha senha da conta Eu vou criar outra conta e começar um novo canal lá e ele vai ter melhor qualidade e tal Meu tablet tá com problema na bateria, ele desliga com 81% e tá com uma falha no lado esquerdo da tela que esse lado é todo verde Pra vocês terem uma noção, tenho que gravar vídeo agora com o tablet carregando e também isso é muito ruim porque mexer em eletrônicos enquanto eles estão carregando pode simplesmente explodir o seu celular ou o seu tablet Quando eu criar essa outra conta eu venho aqui nesse canal e posto mais um vídeo que é falando o nome do canal e talvez eu bote o link na descrição Eu não quero perder todas as minhas amigas que são inscritas no meu canal porque vocês tem um grande valor sentimental na minha vida, vocês sempre me ajudaram Então... Não é porque eu quero acabar esse canal, é porque simplesmente não tá dando mais pra gravar vídeo e nem editar Enfim, foi dos meus queridos, um beijo pra vocês, fiquem no meu caso, um beijo, um queijo e... Falou!